Oi gente, tudo bem? Gente, ainda falando de aniversário, né? Já tá um repertório imenso aqui no canal só de aniversário. Eu comprei o meu presente e o presente do meu esposo para as crianças, né gente? A gente fez a festa, a gente gastou com essa festa e nós ainda compramos presente para as crianças. Não dei pra eles no dia do aniversário. Não dei pra eles no dia do aniversário. Vão pra cá, senão o Pedro vai escutar. Ele não entende nada, mas ele pode escutar. Não dei pra eles no dia do aniversário o nosso presente, porque a gente só comprou depois, né? Que eu só pude comprar agora. Fui lá no atacadão fazer o meu mercantil do mês mesmo, né? E aproveitei e comprei o meu presente e o presente do meu esposo. Vou embrulhar agora, gente. Vou esperar os meninos chegarem da escola para poder presentear eles. O Pedrinho já tá em casa, mas eu só vou dar o do Pedro quando o Paulo chegar. Então, vou embrulhar agora e quando eles chegarem, aí que eu vou entregar o meu presente e o presente do papai. Então, gente, esses são os presentes, ó, que a gente comprou. Esse aqui vai ser o do Paulo Caleb. A gente não comprou dois pra cada criança, né, gente? O meu e do papai, por quê? Porque vai sair muito pesado pra nós. Então, esse é o meu presente do papai para o Paulo. Tô com medo do Pedro vir e ele querer pegar. E esse daqui é o meu presente do papai para o Pedro, gente. É um carro lindíssimo, ó. E a gente vai, né, eu vou embrulhar agora. Eu comprei essas folhas, ó. E comprei outro papel ali pra embrulhar esse. Então, eu vou cuidar porque eles já tão quase chegando. E a gente vai, né, eu vou cuidar, né, eu vou cuidar, né, eu vou cuidar. Paulo Caleb, acabou de chegar da escola e eu tenho uma surpresa pra você. Pra você e para o Pedro. É porque ainda é coisa do aniversário deles, entendeu? Ainda é coisa do aniversário. Não, mas você não pode pedir comigo também. Não, mas foi aniversário dos dois meninos. Você, essa semana, já ganhou um potão de shampoo, outro kit de shampoo e uma camiseta que eu lhe dei. E no seu aniversário, você ganhou um kit de maquiagem. Foi. Aí, você vai chegar a sua vez e você vai ter os seus presentes, viu? Aí, Paula, eu tenho surpresa pra você. Pedro, vem cá. Pois é, gente, já consegui juntar as duas crianças. Deu trabalho aqui pra trazer o Pedrinho, que ele só quer saber de televisão. Vai os dois meninos lá pra mesa ali, ó, que a mamãe leva pra lá, tá? Vai, Pedro, vai, Pedro, vai. Já vou, já chego aí. É de comer? Não, não é de comer. É um brinquedo? Não sei, quando chegar lá, você vai ver. Sentem na cadeira que eu já vou. Senta lá, Pedro. Vou pegar. Não deixa ele vir. Pronto, gente, os meninos chegaram. E agora eu vou levar lá pra eles. Um, dois, três. Tcharam! Presente pros pequenos da mamãe. A alegria foi a cara do Pedro. Calma, o meu é esse? O seu é o menor e o do Pedro é o maior. Senta aqui na mesa pra abrir. Senta aqui na mesa. Pente! Senta. Eu já posso abrir? Pode. Aqui é o teu, bebê, ó. Abre aí pra gente ver. Vai ser a graça que eu fiz presente. Uhul! Que legal! Abre! Abre, mamãe. Vai. Abre aqui. Legal! É só rasgar, Pedro. Legal! Vai, Pedro. Continua. Puxa, puxa. A minha não tá em cima da mesa. A minha não tá em cima da mesa. A minha não tá em cima da mesa, mãe. Cala o dedo, Pepe. Olha que coisa mais linda, Pedro. Olha que coisa mais linda, Pedro. Gostou, Paulo? Um monte de bichinhos. A minha não. A minha não vai abrir aqui. Pronto, gente. Aqui é o do Paulo, ó. De pertinho. Sabe quem deu esses presentes? Quem? Mamãe ou papai? Hã? A mamãe ou papai. Tá bom? Um da mamãe e do papai. Um pra cada um. Olha, o Pedro já tá brincando, ó. É de encaixar o deles. E vem um negocinho aqui dentro. Um papel. É as instruções. Muito legal. Olha, gente. Que coisa mais linda. A mamãe é pra cortar. É? Eu vou botar aqui, ó. A linha de cortar. Ah, joguinho da memória, ó. Você vai fazer um joguinho da memória. Ah, vamos guardar pra gente brincar, né? Sim. E o Pepe. E aí, Pedro, gostou? Pra gente dar a mamãe? Gostou, Paulo? Aham. É pra gente dar a mamãe e do papai, tá? Então é isso, galera. A criançada tá brincando aqui, ó. Com os brinquedos novos. Faz tempo, né, Paulo? Bora dar tchau pra finalizar o vídeo? Aham. Dá tchau, Pedro. Pedro. Tchau. Dá tchau, Paulo. Tchau. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.